Sempre que a gente briga, você tá de marra Te faço um carinho e você fica de pirraça Mas não nego, sou teu, eu confesso no teu universo Vivo a flutuar E quando baixa, guarda, eu pego carona Vou com jeitinho e deixo você louca E quando o clima esquenta, é problema Você sempre pode na hora do amor Eu tô na sua, não me provoque De todo jeito que você gosta Se você pensa, eu tô brincando Espera pra ver a minha reação Não dá bobeira, que eu te pego Você tá na minha, eu falo sério E se você provar, não vai querer parar Meu bem, vem, vem, vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo Vem, 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 vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo E quando baixa, guarda, eu pego carona Vou com jeitinho e deixo você louca Quando tem uma esquenta, é problema Você sempre pode na hora do amor Eu tô na sua, não me provoque De todo jeito que você gosta Se você pensa, eu tô brincando Espera pra ver a minha reação Não dá bobeira, que eu te pego Você tá na minha, eu falo sério E se você provar, não vai querer parar Meu bem, vem, 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 vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo Vem, 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 vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo Vem, 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 vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo Vem, 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 vem que eu tô afim Meu bem, vem, vem fazer gostoso Vem me usa e abusa que eu me lambuzo em teu corpo Vem, vem Tem que fazer muito show, só que no meio tem três Estou comendo até do chão afundar Tem uns 300 quilos aí, os três juntos 15 comigo agora, chegando 6281 19927487 Fala com o nosso empresário Paulo Valdes Valeu, boa, olá, grande abraço